Cada um tem que crer naquilo que ele bota a fé É de só um Deus Eu sou a mediadora Mas a Umbanda também acredita em Deus Todo mundo fala, beleza, ah, é do inferno, é do inferno Mas se você for numa casa de Umbanda Você vai buscar um benzimento Ele fala, o maior que está é Deus Ele não faz trabalho? Trabalho faz que... A Bíblia fala... A Umbanda faz trabalho A Umbanda busca o melhor A Umbanda é curadora Mas a Bíblia fala que só aceita a cura no nome de Jesus Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Qual que é a fonte da verdade? Qualquer religião Não só Umbanda, espiritismo Qualquer uma Qualquer uma religião Precisa de uma referência De uma régua de medida A verdadeira régua de medida Tem que ser a palavra de Deus Entendeu? Então, pra que... Porque da onde que As religiões de culto afro Que são várias No Brasil as quatro mais predominantes A Umbanda, a Kibanda, o Noblé e a Matuba São as quatro mais predominantes Qual livro elas se baseiam? Porque a gente não pode criar um... Porque senão hoje Daqui a pouco Cria um outro terreiro Porque você sabe Que os terreiros entre si Cada um tem a sua Vamos dizer assim Doutrina Não são todos iguais Não, obviamente Entendeu? Então, mas uma outra coisa Jesus Cristo A Bíblia diz que ele fica conosco Até o fim dos séculos Jesus Cristo Ele fala Estarei convosco até o fim dos séculos Eu estava lendo sobre os orixás E diz que quando o pai de santo Está próximo da morte O orixá o abandona Jesus não abandona Aquele que o serve Entendeu? E sobre outra coisa Jesus quando morreu na cruz Ele foi o verdadeiro cordeiro O único sacrifício Que ele fez E morreu uma vez Por todos os homens Hoje Deus não requer Mais sacrifício de homens Você está me entendendo Como que é o nome do senhor? Danilo Então Danilo Deus não requer sacrifício Deus não precisa mais de sacrifício Porque Jesus morreu na cruz E quando o sangue dele Vier sobre a nossa vida A gente não precisa E eu não estou aqui A minha briga não é contra a Umbanda Contra a Umbanda É contra qualquer coisa contrária A palavra de Deus Entendeu? Mas e desde quando está contrariando? Então Por exemplo Lá fazem sacrifício de animais Na verdade? Sim Faz sacrifício Então isso é contrário a palavra de Deus A Umbanda não faz sacrifício de animais Algumas fazem Algumas Algumas Você citou a Umbanda Então você tem que passar Pesquisar Antes de você sair falando A Condomble faz A Kimbanda faz A Umbanda Por exemplo Se você joga uma sacola no chão Já não é correto Você já está errando lá dentro Você não pode matar animal Você não pode fazer nada Você só faz o corretismo Vocês creem que Jesus é o salvador? A Umbanda? Creem que Jesus Cristo é o salvador? A gente creem em Jesus Cristo Mas creem que ele é o único salvador? Sim Segura aqui Matheus Ele é o maior de todos Então É o que a Bíblia diz aqui A palavra de Deus Ela diz Senhor Danilo Primeira Timóteo Capítulo 2 Porque há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo O homem Só um mediador O que é um mediador? É alguém que intercede Para você ir no médico Você passa pela secretária Para ir até Deus É só através de Jesus Qualquer outro caminho Pela palavra de Deus Não são as minhas palavras Danilo A palavra de Deus É contrário Você está me entendendo? É o que a Bíblia diz Danilo Entendeu? Você não é obrigado a crer Eu estou te obrigando A ir na minha igreja? Estou te obrigando? Desde quando eu falei Alguma coisa? Não sei Entendeu? Eu estou te obrigando A você ir na minha igreja Estão aqui Eu não estou te obrigando Você ir na minha igreja Sim Mas entendeu? Aí entra ali O livre-arbítrio Deus deu o livre-arbítrio Eu sigo E outra Eu sigo o livre-arbítrio Que é Cada um crê no que quiser Faz o que quiser Da sua vida E outra Constituição Federal Brasileira Nos permite exercer A religião Eu não estou proibindo A Umbanda De fazer o que ela Quer fazer Se quiser Falar aqui abertamente Pegar uma caixa de chum Qualquer Umbandista De qualquer religião Do espiritismo Até católico Catolicismo Eles têm a livre liberdade Eu não estou proibindo Ninguém de exercício Tá me entendendo? Eu só estou pregando O que eu creio Se cada um tem o livre-arbítrio De falar o que quiser Na verdade De falar o que quiser não Escolher a sua religião Sim Por que você está estragando A crença dos outros Vendo falar de um Eu estou estragando Eu estou anunciando Eu estou anunciando As palavras de Jesus Que ele virá No céu Como labareda de fogo Ele virá como fogo Tomando vingança Daqueles que não conhecem A Deus Não obedecem ao evangelho O que é conhecer a Deus? Mas quem não conhece Deus? Então mãe Conhecer a Deus É pela palavra Eu já disse Através de Jesus Cristo Não tem como Conhecer a Deus Se não for através de Jesus Ele é o único mediador Você acredita que Jesus É o único mediador? Sim Então Então se Jesus É o único mediador Qualquer outro meio De consultar Por exemplo Até onde eu sei Nos terreiros Acontece uma incorporação De um orixá E a pessoa vai falando A respeito Sobre O que a pessoa tem que fazer Como ela tem que agir Na vida Não é verdade? Não é assim que funciona? Então isso já está contrário A palavra de Deus Mas é contrário A palavra de Deus É contrário Porque a única maneira De a gente conhecer a verdade Não é através de um padre De um pastor É através de Jesus Cristo É a Bíblia Entendeu? É o único caminho É o único caminho A Bíblia diz Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Se pôs o Filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres O único que pode Nos libertar Dos nossos pecados É Jesus Cristo Está aqui O irmão Mateus Saiu do tráfico de drogas Saiu do tráfico de drogas Vendia drogas Fazia um monte de coisa errada E está aqui Servindo a Jesus Cristo Não é o melhor caminho? Não é o único mediador Mateus? Eu estou aqui Entendeu? O irmão Mateus Eu também saí De uma vida De prostituição Vida Ia para a balada Fazia Fazia só a vontade Da carne E Jesus libertou Eu só estou apenas A anunciar Aquilo que fez bom Para mim Você está me entendendo? Se você acha Que não é bom Você não é obrigado Mas eu te dou Toda a liberdade De você vir me questionar Eu sou a pessoa aberta Eu sou a pessoa Para dialogar Entendeu? Eu não sou como Muitos que é fechado Não de maneira nenhuma Eu estou para dialogar Se você me provar Que eu estou errado Eu falo A partir de hoje Danilo Então eu vou começar A seguir a sua crença Mas você precisa me mostrar Pela palavra de Deus Que é a única fonte de verdade Está certo Está certo? Está certo É isso aí Deus abençoe a sua vida Danilo A dança Já boa, né?